O suicídio é um sinal de derrota, é um sinal de perda, é um sinal de fracasso. Então acaba sendo uma alternativa em vida para as pessoas abrirem mão de lutarem por alguma coisa, ou pelo sucesso, ou pelo que elas almejam na vida. Infelizmente hoje o suicídio é considerado um problema de saúde pública. É o quarto motivo de morte no mundo, sendo que ele é o terceiro entre as mulheres e o oitavo entre os homens, que é um número muito preocupante. As estatísticas dizem também que homens cometem mais suicídio e mulheres tentam mais. Geralmente a forma que os homens utilizam são mais letais do que as formas que as mulheres utilizam. Por isso o número de homens que cometem suicídio é maior. Os sinais de alerta do comportamento suicida são isolamento social, algumas frases do tipo eu não quero mais viver, eu gostaria de sumir, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Ninguém me ama, ninguém me quer. Se eu não estivesse aqui eu não faria diferença na vida de ninguém, ninguém me compreende. A irritabilidade, a pessoa perder a afetividade ou contato afetivo com as pessoas e também a perda pelo prazer, pelo prazer do que fazia. Se você tem uma relação muito forte com determinada coisa, por exemplo, andar de moto, andar de bicicleta ou fazer crochê e de repente essa atividade que era prazerosa você abandona, você não tem mais uma relação com ela isso é um sinal de que alguma coisa está errada e que são indícios de uma depressão e de um passo próximo à tentativa do suicídio. Nós achamos que o mais importante é o acompanhamento de médicos, psicólogos, quando a gente fala em suicídio mas o papel da família e dos amigos é o primordial porque eles são os primeiros a entrar em contato com essa pessoa, ele que vive ali no dia a dia ele é que está ali o tempo todo, ele que é o apoio e o suporte para aquela pessoa, não um profissional de saúde. Então os amigos, os amigos, a família tem que estar atento aos sinais e percebendo, conversar, ter uma conversa clara, sincera. Ser direto é ser pontual com quem está pensando nisso. Então se a pessoa estiver dando indiretas sobre pensar e se matar, você tem que perguntar diretamente pra ela não expor ela pra ninguém, mas perguntar pra ela. Você já pensou em se matar? Como você pensa em se matar? E essa palavra, essa pergunta, embora ela seja muito forte, ela vai ajudar e muito no processo empático de a pessoa falar sobre qual é o seu real problema, o porquê ela se sente assim. Então é muito bom você ser direto, você questionar abertamente a pessoa. Não exponha, não faça isso em grupos, em coletivo, em família, procure fazer olho no olho você e a pessoa. De preferência num ambiente calmo, num ambiente sigiloso, é acolher a pessoa, é estar aberto pra escutar o que a pessoa tem a dizer e principalmente não julgar. E aí é necessário deixar claro pra pessoa também que é possível receber ajuda. Que na maioria das vezes, né, quando é algo tratável, vamos falar por exemplo de uma doença psiquiátrica, é possível buscar esse apoio, é possível buscar essa ajuda nos serviços de saúde. Outra situação que a gente se depara muito é quando a gente é adolescente. O adolescente, ele tem uma dificuldade, às vezes um pouco maior, de conseguir chegar no adulto. Então ele vai chegar, às vezes, num colega da escola, que também é adolescente, ou ele vai chegar num primo, num amigo, ou de repente essas pessoas é que vão começar a perceber que ele está diferente. E aí a orientação pra esse colega que vê o amigo nessa situação, ou que o amigo vai pedir ajuda é a mesma. Tem que ser empático, tem que estar junto. E os dois, ao verbalizar isso, dizer que deve procurar ajuda de um profissional, que deve procurar ajuda de outra pessoa, de um adulto, de uma pessoa de confiança. Às vezes, essa pessoa, ela é uma intermediária antes do profissional. Ela pode ser um padre, ela pode ser um pastor, ela pode ser uma pessoa mais velha, a avó, a mãe, a tia, né? Pessoa que tem mais experiência. Então, o jovem, ele primeiro tem que se agrupar com um colega, com um parceiro, e aí é o papel do jovem fazer essa parceria, e depois buscar o aconselhamento ou o adulto mais qualificado pra ajudar essa dupla, essa pessoa que tá passando por isso. O adolescente, ele já é um grupo de risco natural. Os principais grupos de risco etários, tá? Entre adolescentes e jovens, até 25 anos, e idosos. Então, entre os adolescentes, já é um grupo um pouco mais propício a cometer suicídio. E se esse adolescente, ele tá sofrendo bullying, esse risco, ele é aumentado. Ele passa a ser mais ainda um grupo de risco. Então, os professores, orientadores, coordenadores, pais, prestem atenção no que tá acontecendo na sala de aula, no que tá acontecendo com o seu filho, pra evitar o bullying. Todo comportamento antissocial, e o bullying é um desse, é porque ele te leva a você se auto-excluir, ou se auto-culpabilizar pelo que você faz, ou o que você é, ele tende a te levar ao pensamento de não querer fazer parte, de não pertencer. A sociedade existe pra gente pertencer. Nosso papel é de pertencimento. Eu pertenço à igreja, eu pertenço à família, eu pertenço à escola, né? E o bullying é uma maneira de fazer essa rejeição, né? É o papel inverso disso. Então, se você não souber lidar com o bullying, você vai estar cedendo a esse capricho, né? A esse movimento que acaba atrapalhando com a tua qualidade de vida, com o teu bem-estar, com a tua sanidade mental. Você, adolescente, que comete o bullying, saiba que não é brincadeira. Quando não tá todo mundo sorrindo, não foi uma brincadeira. Só é brincadeira se todo mundo achar graça. Tiver alguém que não tá achando graça, não é brincadeira. É sério. Você pode ser o responsável por a morte de uma pessoa. Você pode ser o responsável por levar alguém ao suicídio. Não cometa bullying. Muitos casos de suicídio estão relacionados a problemas de depressão. Porém, ao contrário do que a maioria das pessoas acreditam, nem todos os casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais. Apesar de, novamente falando de grupo de risco, as pessoas com depressão, transtorno bipolar, são pessoas com uma propensão um pouco maior de cometer suicídio. não significa que isso vá acontecer. E nem significa que quem nunca apresentou nenhum transtorno mental possa cometer. Porém, acima de 90% dos que se suicidaram, de que efetivamente fizeram o ato, têm transtorno mental. Então, existe aí uma situação muito complicada de se analisar, porque quem pensa em suicídio, geralmente é uma pessoa normal. Quem é afetiva, tem um transtorno mental. E, geralmente, a maioria desses casos, acima também de 90%, os suicídios eram evitados. Você poderia ter evitado aquela morte. Se você está passando por um conflito, por um problema, se você considera que esses sintomas, esses sinais, dizem de uma doença psiquiátrica, não se calhe, busque ajuda, procure ajuda ao seu redor, procure ajuda nas unidades básicas de saúde. Na maioria das unidades de saúde, você encontra esse acompanhamento, que não é feito só pelo psicólogo, é feito por toda a equipe de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico. Então, você conseguindo manter toda essa equipe te ajudando, você conseguindo seguir os conselhos deles, procurando manter hábitos saudáveis, procurando atividades que te deem prazer. Atrair outros sentimentos, ou outras atividades, para que o comportamento suicida, ou a ideação suicida, não fique fazendo um loop, num só lugar. Porque aí você não vai conseguir sair dessa situação. A recomendação que eu sempre dou às pessoas, é simples, né? Ao mesmo tempo, é extremamente difícil. Primeiro, é ler, viajar na leitura, é buscar sentimentos bons, nas histórias que são escritas. A outra, é procurar ter empatia pelas pessoas que você gosta. Principalmente, a gente precisa se amar em primeiro lugar. As pessoas, hoje em dia, muitas vezes, colocam no outro o amor. E o amor tem que vir primeiro da gente. Quando a gente não se sente bem consigo mesmo, não se sente amado, e procura o amor no outro, quando o amor do outro falha, a gente se sente impotente. Então, é amar o outro, é procurar cuidar da saúde mental, da higiene mental. A vida não é só trabalhar e pagar boleto, como falam os memes do Facebook. A vida pode ser, pode e deve ser, muito mais do que isso. Procure alinhar a sua empatia com aquilo que lhe faz bem, com aquilo que você gosta, com aquilo que você faz. Então, procurar fazer atividades que você goste, que te dê prazer, encontrar com os amigos, cuidar da higiene mental de vocês. A gente cuida tanto do nosso corpo, e muitas vezes a gente esquece de cuidar da nossa mente. A nossa mente também precisa ser cuidada. Ler um bom livro, assistir um filme, que te traga prazer, ouvir uma música, dançar. É procurar coisas que te tragam prazer antes de você chegar no momento de pensar numa depressão, pra você entrar numa depressão, de você pensar num suicídio. É importante a gente cuidar da nossa higiene mental. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.